Uma outra informação importante é que nessa época do ano, em função do aumento de vendas também, as lojas contratam mais, as empresas dão oportunidade. É o chamado emprego temporário. Se tiver como aqui no telão da notícia, a gente já chama essa reportagem também na sequência, porque é uma reportagem esclarecedora. Já está aqui no telão da notícia e explica quais são os direitos que a pessoa tem em relação ao emprego temporário. 7 e 8, vamos ver? Joga no telão. A oportunidade é o que deseja muita gente que está precisando trabalhar. Com o aquecimento da economia em função das festas de fim de ano, as vagas de trabalho temporário também crescem. Funciona assim. A empresa mantém um quadro de funcionários o ano todo, mas esse contingente não dá conta de atender toda a movimentação gerada na reta final do ano. Uma das soluções é a contratação temporária. Nessa modalidade de trabalho temporário, ele pode ser contratado por 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias. É importante informar que esse ano há expectativa muito grande no crescimento de contratações. As empresas de trabalho temporário, a associação delas, estima que serão contratados 630 mil trabalhadores com expectativa de crescimento de 26% em relação ao ano passado. É importante estar atento à legislação trabalhista. O empregado de contrato temporário tem direitos e não pode ter um salário diferente dos efetivos da empresa. É obrigatória a contratação formal. Esse trabalhador tem direito a férias, tem direito a décimo terceiro, tem direito ao recebimento de FGTS. Se for o caso de trabalhar em horário extra, sim, o recebimento de horas extras. Na questão previdenciária, a regra é clara, inclusive para gestantes. Na área previdenciária, esse período conta para todos os efeitos, para qualquer tipo de benefício que ele possa requerer junto à previdência social, como aposentadoria, como o benefício de auxílio-doença, licença-maternidade, etc. Importante, né? E a gente torce para que realmente o comércio esteja aí bastante movimentado para gerar oportunidade e que as pessoas que hoje conseguem essa vaga temporária sejam efetivadas já no início do ano.